Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. O cantor sertanejo Giovanni Salles foi encontrado morto dentro de um carro alugado em Belo Horizonte. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o cantor sertanejo Giovanni Salles foi encontrado sem vida no bairro de Jardinópolis, em BH, Minas Gerais. Ele estava dentro de um carro no banco do motorista. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, 27, dia em que ele faria 30 anos de idade. De acordo com a polícia, os militares foram acionados por testemunhas, pessoas que passavam pelo local e perceberam que Giovanni aparentemente não respirava. Ele tinha sangramento no nariz e na boca. O carro que ele dirigia estava parado no meio da via entre a Avenida Amazonas, uma das principais da capital mineira. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, os instrumentos utilizados nas apresentações de Giovanni estavam dentro do veículo. O material foi devolvido para o irmão do cantor. Já o carro, ainda segundo a APM, era alugado e pertencia a parentes. O veículo, sem irregularidades, foi entregue ao proprietário. As polícias não encontraram sinais de violência. Socorristas do SAMU constataram a morte do músico. Os militares disseram que há indícios de que a morte tenha sido provocada por overdose. Pinos de cocaína estavam dentro do carro dos sapatos da vítima. É muito triste. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, notícias.